Seguir tudo que é site de confeitaria para aprender tudo e não fazer nada. Presta atenção. Aprender tudo e não fazer nada. Tá? Do fundo do meu coração, gente, não precisa ser eu. Entendeu? Não precisa ser eu. Não precisa ser eu. Ah, então quer dizer que eu só vou seguir você, Fernanda? Não. Não quer dizer que você tenha que seguir só uma pessoa. Não quer dizer que você tenha que me seguir exclusivamente, entendeu? Só que escolha uma profissional que você se identifique, que você confie, que você queira se espelhar nesse profissional e concentre no que ele está ensinando. Aplique o que ele ensina, tá? Por que eu falo isso? Gente, eu tenho um mentor. Eu tenho um mentor, não é de bolo, né? Não é de fazer bolo. É um mentor. Eu tenho um mentor que me ensina todo esse processo de, por exemplo, ter um curso aqui na internet. E eu sigo, eu sigo, aprendo e aplico o que ele ensina. E eu cheguei onde eu estou. Entendeu? Então, gente, concentre-se, tá? Não fique nessa doideira. De cada semana. De cada semana. Ah, essa semana eu vendi bolo. Ai, meu Deus, o movimento foi fraco. Ah, não. Semana que vem eu vou ter que inventar uma trufa. Ai, na outra semana eu vou inventar um cone. Ai, na outra semana eu vou inventar uma pizza. Ai, na outra semana eu vou inventar um bolo de pote. Gente, é claro, nós precisamos ter uma esteira de produto. É bacana isso. Mas, antes de você ter uma esteira de produto, você tem que dar certo com um produto. Você tem que aprender a fazer aquilo, entendeu? E depois passar para outro. Não adianta você ficar de galho em galho. Beleza? Ok? Overdose de conhecimento não vai te levar a lugar nenhum. Porque o lance é você aprender e aplicar. Ok? Beleza?